Isso é estudado na escola, desde a infância. Como interpretar um texto corretamente? A mesma coisa vale para a Bíblia. Nós precisamos descobrir qual é o gênero literário, se há uma figura de linguagem, qual é a mensagem que o autor está tentando transmitir, quais são as figuras de linguagem, as metáforas, os símbolos que estão sendo usados, e assim nós interpretamos corretamente. Mas o fundamentalista cristão evangélico tende a ignorar isso. Há outras três características que eu quero mencionar, uma delas é o dogmatismo, e ela é muito grave, porque o dogmatismo significa que existe um sistema de doutrinas que é fechado e autorreferente. Ele não tem como provar a si mesmo, mas ele se apresenta como um sistema fechado, e, portanto, ele é ideológico, e ele substitui a Bíblia. Então nós temos uma dupla perversão aqui. Uma é a substituição de Cristo pela Bíblia, e depois a substituição da Bíblia pelo sistema doutrinário. Porque quando você passa a enxergar a Bíblia a partir das lentes da ortodoxia, da teologia sistemática, você não consegue enxergar nada que não seja a própria teologia ortodoxa exposta na teologia, o sistema de teologia da dogmática. Então o que você enxerga na Bíblia é aquilo que o dogma permite que você enxergue, e então o texto não fala com novidade de vida. Outra característica é o legalismo, é claro. Em vez de nós termos uma ética cristã baseada em valores, a gente acaba tendo um moralismo legalista. E, finalmente, o sectarismo. O fundamentalista se vê, como eu já disse, escanteado pela modernidade, que ele chama de modernismo, e aí ele vai se ver como inimigo do mundo, inimigo da ciência, inimigo da sociedade, da cultura, inimigo da academia. E, a partir daí, ele vai cortar os seus vínculos, e vai tentar se proteger, e vai desenvolver o que a gente chama de pensamento antitético, em relação à sociedade, à cultura, em vez de um pensamento dialógico. Ele não dialoga mais com a cultura, ele apenas reage antiteticamente. Porque, para ele, tudo isso é diabólico, e precisa ser reagido. A teoria da evolução, o avanço da medicina, as ideias sociológicas, que acabam tendo efeito sobre a cultura, as questões da sexualidade humana, tudo isso acaba sendo visto, não como o desenvolvimento da cultura, do pensamento, da ciência, da psicologia, mas como ameaças à fé. Quando não são, esse sectarismo também ataca qualquer forma de diálogo com outras religiões, e até mesmo as relações interdenominacionais. Por isso, algumas igrejas fundamentalistas estão em processo de sectarização, porque estão se afastando, inclusive, das outras denominações, porque elas não têm a doutrina suficientemente pura. E, assim, as igrejas vão se fechando cada vez mais, vão se tornando seitas, se afastando de um cristianismo essencial, de um cristianismo puro e simples, que é mais ecumênico, que abraça, que valoriza aquilo que nós temos em comum, em vez de valorizar aquilo que nos diversifica. Isso é o fundamentalismo evangélico. Você está fora do Brasil tem quantos anos? Eu estou, desta vez, desde 2014. Ok. E, talvez, vou estar fora do Brasil, mas eu vejo que você acompanha, está sempre em contato com a gente aqui. Eu tento. É, você tenta na medida possível, né? Mas como é que você vê esse fundamentalismo na Igreja Evangélica Brasileira hoje? Qual é a tua leitura disso? Então, eu vejo que está crescendo, o movimento evangélico está adotando o fundamentalismo. Algumas denominações poderosas no Brasil estão se tornando mais e mais fundamentalistas, e, por isso, mais sectárias, mais legalistas. O legalismo é fruto do pietismo. Mas ele é muito forte dentro do movimento fundamentalista. E mais dogmáticas, que é fruto do puritanismo. É esse dogmatismo dentro do mundo evangélico. Mas vai se tornando a ponto das pessoas confundirem fé com crenças e em doutrinas. E, a partir daí, as pessoas não percebem que estão trocando a graça de Deus pelas obras, quer dizer. E qual é a obra? A obra é crer na ortodoxia, né? A obra que salva, em vez da graça pela fé, é a crença nas doutrinas ortodoxas. É isso que determina a sua salvação. E eu acho que isso é um grande equívoco. E isso está espalhado. Mas nós temos um movimento de resposta também. Nas eclesiolas, que estão se organizando com 15, 20 pessoas, não é? O movimento neopentecostal também. É uma resposta antifundamentalista. que eu não aprovo, mas vejo claramente como não fundamentalista. Porque o não fundamentalista... Desculpa te interromper. Eu não consigo enxergar a extensão desse movimento contrário ao fundamentalismo. Para mim, eu não vejo... Eu não consigo enxergar uma liderança que consiga unificar esses movimentos. Talvez por deficiência minha, por não enxergar. E eu gostaria muito de ver isso. Há muitos nomes. Nós temos grandes pastores de grandes igrejas no Brasil. Mas eles não... Desculpe, né? Você pode até me corrigir, mas eu não consigo enxergar o fato deles atingirem os fundamentalistas das outras igrejas, que é o grosso. É nesse sentido que eu faço esse comentário. Bom, eles estão atingindo muita gente. Mas, principalmente pela mídia social, pela internet. Mais do que, digamos, mudando a maneira de pensar dos outros pastores. Porque isso é um processo lento e difícil mesmo. As denominações se resguardam da influência destas mentes mais esclarecidas. Porque existe um jogo de poder também dentro das denominações. E o poder tem a ver com o controle. O fundamentalismo permite o controle das ideias e, portanto, do comportamento das pessoas. E, então, há uma associação clara entre fundamentalismo e poder. pergenome in 1 2 2